Música Jurista considera calendário nebe for sai-ruzicene a tofoposeba deputado sexta legislatura, baseia-ba-lei. Foi na leisne, presidente e comissão A, nebe trata assunto Constituição no Justiça, Joaquim dos Santos Boroluli considera publicação, calendário, apuramento, resultado eleitoral Tinanri, Rua, Ruanulo, Recintolo, Rússia e CNE e aponta o balum contra a Constituição. Maibeto, Jurista, Alexandre, Corte Real, Rosulio, Crispim publicação, refere, baseia-ba-lei, tamba-ba-in-hira resultado apuramento, tribunal recurso, valida-ona órgão sexta legislatura, FON, tem que sim uma posse e a fulanzunho, Tinané. Agora, tomar depósito, normalmente, depois da eleição depois do resultado do CNE aprovado, retornando a aprovação fosse tribunal de recurso, que é em nome do Tribunal Supremo a ser a calendaria de tal forma que mais um mês e a junho unilária tem que ralona, tomar depósito trâmite constitucional, que é teclado, que é calendário constitucional mas não é. Se eu te li, eu falo, se são cinco sessões, não é, não é ultrapassão. Há te li o fulano, que é 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 inconstitucional, que é a condição lá para o dala. A primeira sessão, eu tenho a regra, mano. Primeiro, o artigo, até que havia conhecido, o mandato dos deputados são cinco anos. Cinco anos, né, corresponde a cinco sessões. Cada sessão, nem é que é loritina, nida, portanto, cinco sessões, né, significa que corresponde cinco anos, e corresponde a mais o mandato do deputado uniano. Portanto, e nem é que talvez tenha entendimento público, mas tem que compreender, e é artigo 99, não é aturante a união, não é, portanto, e nem é que onde é Estado, Governo, o Parlamento, que é Presidente da República, ali o presidente da República, tem que ralhá o que regra, e nem, a velha ultrapassa para ali, e nem. Quando publica na jornada da República, significa que, quando é um efeito jurídico, vai, ordenamento jurídico timorensa ou Estado, o PTL. Agora, quando é um efeito, significa que, vai, é uma possibilidade, a tua deputada será, a rua será, nem, a minha mandato. Agora, é problema, né, e qual é quando a tua, o tempo, o mandato, né, de a Constituição, o artigo 99, qual é a legislatura aí, e é, a legislatura aí, e é período, o tinanema. Tuir, publicação, calendário, apuramento, resultado eleitoral, o CICN e Katak, posseba, deputado, sexta legislatura, se realiza, e a lorão, são lores, em rua, fulanzunho, tinané. Emerenciana Martins, Tito Silva, Ziemén. e aí,